Música Você que vai conferir o Festival Internacional de Inverno da UFSM não pode deixar de acompanhar também a programação da Semana Cultural Italiana. Serão servidos pratos com o que há de melhor na cozinha italiana, além de shows e apresentações artísticas. Hoje, às oito e meia, tem a noite do bife à milanesa e apresentação em homenagem aos professores do Festival de Inverno da UFSM. E às nove e meia, tem a apresentação do grupo Trio Mafuá. A programação acontece no Salão Paroquial. De Vale Vêneto, Filipe Laude. Música